Meus amados pastores, amigos e irmãos, aqui está a igreja reunida aqui, parte do Lulaim e parte dos Cacataca, fazendo um clamor nesta tarde para o Brasil, para que Deus repreenda esta plaga, este tal de coronavírus que está assolando a igreja em Brasília e também as pessoas de todo lado, empresas, comércio cerrado, todo parado, se trabalhando é difícil, imagina, sem trabalhar, e este povo está clamando aqui nesta tarde, e eu quero que você veja uma coisa, anote este dia, porque a Bíblia diz que ele era o homem também sujeito às nossas passões, que ele orou para que não chovesse e não choveu, e eles estão orando aqui para Deus repreender este mal, esta praga do Brasil, chamado coronavírus, e anote este dia, anote este dia, guarde-se o coração, que a partir de hoje algo especial vai passar em Brasília, esse coronavírus vai se rir, e a igreja do Senhor vai exaltar, vai adorificar o seu nome, e vai continuar juntamente conosco aqui a ser esta obra aqui em Bolívia, ó Deus, tem a misericórdia de Brasília, tem a misericórdia dos pastores, tem a misericórdia dos irmãos, tem a misericórdia da tua igreja em Brasília, tem a misericórdia Senhor nas empresas, tem a misericórdia das autoridades que não têm soluções, tendo a misericórdia de todos, Senhor, bendice a vida de cada um, Deus, precisamos de Ti, clamamos a Ti, porque está escrito, clama a mim e eu Te responderei, estamos clamando e confiando que a partir de hoje o milagre vai acontecer em Brasília, faça um milagre, Senhor, aqui tem homens, tem meninos, tem maiores de idade, tem pareja, tem gente, tem mulher, tem homens, que estão clamando nesta tarde, Senhor, aqui nessas montanhas, povo que era desconhecido da sociedade, que era desprezado de tudo e de todos, mas hoje eles conhecem, é o Deus Todo-Poderoso que vocês conhecem também, e por isso estamos clamando aqui, estamos felizes por este dia, felizes e acreditando no milagre, que a partir de hoje, algo especial vai acontecer no Brasil, que esse coronavírus se vá e o nome do Senhor seja glorificado, porque o milagre está começando a acontecer, e através do milagre, através do milagre, é que o nome de Jesus vai ser glorificado, está glorificado, aqui está o pastor de Taca-Taca, tem aquele pastor Marcelino, pastor Félio Aquilares, e outro pastor Louro, tudo clamando aqui de rodilha, Deus, o milagre pediu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, milagre, Senhor, milagre para que o nome do Senhor, de engrandecido e fortalecido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Jesus disse que não é por muito falar, não é necessário falar muito, mas falar o que precisamos, tomar e pedir ao filho o que precisamos. do Senhor Jesus...